Para você que nos assiste nessa manhã de sexta-feira, Impubi, dia 4 do mês de setembro de 2020. Em frente à Delegacia Civil de Impubi, onde esse atentado aconteceu nesta manhã de sexta-feira, vocês estão vendo a equipe de bombeiros, polícia militar, polícia civil, engajada para conter o fogo criminoso nessa região aqui. E vocês estão vendo várias viaturas da polícia civil, polícia militar, equipe de corpo de bombeiros também no local. Graças a Deus a população entrou em pânico, mas tudo já foi solucionado, nenhuma vítima. E segundo as informações passadas por populares, tinha gente, tinham agente da polícia civil dormindo dentro da delegacia. Mas graças a Deus saíram sem nenhuma escoriações, sem nenhum ferimento. E está aqui a situação de vários veículos, onde vocês estão vendo população também com carro-pipas, vizinhos curiosos a que vieram olhar esse atentado contra a Delegacia Civil de Impubi, Pernambuco. Plantão Giros e Notícias transmitindo as notícias em tempo real na nossa região.